Os usuários de internet fixa e no celular podem verificar a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras na internet. Uma regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determina que as empresas prestadoras desse tipo de serviço entreguem um percentual mínimo da velocidade contratada. Este estudante de jornalismo utiliza a internet 12 horas em média por dia. Ele faz quase tudo na rede mundial de computadores, paga contas, utiliza as redes sociais, faz compras e com isso não perde tempo com deslocamentos desnecessários. Independente do uso constante, Emerson sofre o que muitos brasileiros já cansaram de reclamar junto aos PROCONs do país. Ele paga por uma quantidade fechada de dados, mas recebe apenas uma fração do serviço contratado. Imagina se você comprar um produto, se você comprar um alimento e receber 10% da quantidade do alimento. É ser alisado pela empresa, na verdade. É uma brecha legal para a empresa utilizar como consumidor. Para normatizar esse serviço prestado pelas operadoras de telefonia fixa de acesso à internet, a Anatel aprovou o uso de um programa de computador que vai medir a velocidade de dados que é efetivamente utilizada pelo usuário. As operadoras devem disponibilizar uma velocidade de conexão de 60% já neste ano. Gradativamente, este índice deve subir até 80% de velocidade de conexão até 2014. O software que vai permitir a medição vai ser disponibilizado por oito operadoras em suas próprias páginas na internet a partir desta quarta-feira. Isso para o próprio internauta medir de casa a qualidade do serviço prestado. Quando eu tenho um software de medição, eu tenho alguns princípios. Ele deveria ser único porque você vai entrar numa empresa, medir a dela, depois você entra no mesmo software na outra, você entra no mesmo software na outra e você consegue, com os mesmos parâmetros, verificar ou verificar se uma empresa está boa, se a outra empresa não está ou estão ambas cumprindo a regulamentação. Por quê? Você tem o mesmo parâmetro. Os contratos são em cinco anos e isso é renovado de acordo com que se ela vai atender a regulamentação ou não. É possível ser renovado ou não. E outra coisa, na própria RFP diz que a qualquer momento que essa empresa, que de alguma forma é a entidade ou está a entidade, não atender a regulamentação ou alguma outra coisa, ela pode ser trocada.